Novo render da Starship versão lunar vaza e revela algumas características novas muito interessantes. Empresa chinesa iSpace lança foguete em um curto voo de teste que faz parte do programa de desenvolvimento do foguete Hyperbola 2, que promete ser reutilizável. O primeiro Dream Chaser, o espaço-plano reutilizável da CR Space, que está em desenvolvimento faz muito tempo, parece estar quase pronto para voar. Então, bora falar sobre o que tem acontecido no mundo da astronautica ultimamente? O David Willis, um membro bastante ativo da comunidade espacial do Twitter, compartilhou agora na quinta-feira dois renders completamente novos do HLS, a Starship lunar, que será usada no programa Artemis. Desde que a SpaceX foi anunciada como uma das selecionadas para construir e operar o veículo para a NASA, nós não tivemos muitas informações novas. A gente sabe que ela não conta com um escudo de calor, afinal, ela só será usada para levar os astronautas da órbita da Lua até a superfície e depois de volta para a órbita. Ou seja, ela iria até a Lua vazia e os astronautas que usariam ela em missões Artemis iriam até lá com a Orion. O novo render vazado não foi confirmado como verídico pela SpaceX ou por outras fontes, mas dá para arriscar dizer que ela é da própria SpaceX, porque um deles foi feito de forma muito semelhante com o render antigo, com o mesmo background e superfície, e do jeitinho que eles costumam fazer essas coisas mesmo. Nesses renders novos, vemos que a Starship lunar vai contar com cinco painéis solares retráteis. Também dá para ver que as pernas de pouso são muito semelhantes com as do Falcon 9, o que faria muito sentido para a SpaceX, afinal, é um componente já desenvolvido e que se puder ser usado para essa finalidade, adianta bastante as coisas. Também dá para ver uma possível janela no topo da nave. Mas uma das questões levantadas pela comunidade é que não dá para ver onde exatamente a porta de acoplamento vai ficar. Talvez no cone de nariz igual a Dragon 2? Não sabemos. Também dá para ver que ela tem uma abertura na lateral da espaçonave, para que um elevador possa ser usado para descer até a superfície. E logo abaixo, algumas estruturas que lembram propulsores, que talvez sejam usados durante o finalzinho do pouso. Ainda esperamos confirmação de que esses renders são reais e também mais informações sobre o andamento das coisas. Isso não deve demorar tanto assim porque a SpaceX e a NASA estão bem pressionadas em relação ao cronograma do programa Artemis e para manter as coisas funcionando, divulgar alguma coisa pode ser necessário. E também na quinta-feira, a empresa chinesa iSpace divulgou um vídeo de um teste de voo muito parecido com os testes da Starship ou do Starhopper. O primeiro estágio de teste de 17 metros de altura do novo foguete, chamado Hyperbola 2, decolou usando um único motor JD1, movido a metano e oxigênio líquido. Ele chegou a um apogeu de 178 metros de altura e pousou 51 segundos após deixar o chão. Segundo o site da empresa, junto com o segundo estágio, o foguete terá 28 metros de altura e um diâmetro máximo de 3,35 metros. Sua capacidade de carga será de cerca de 2 toneladas e o primeiro estágio também contará com os famosos grid fins, que serão usados no momento do pouso do primeiro estágio. O conceito é muito parecido com o do Falcon 9 e pelo que deu para ver pelo teste, o programa está indo muito bem nessa difícil parte de controle fino da potência do motor na hora do pouso. Lembrando que a iSpace foi a primeira empresa privada chinesa a colocar algo em órbita. Isso aconteceu em 2019. Outras organizações chinesas do setor também estão desenvolvendo veículos de lançamento reutilizáveis e a própria iSpace tem outros planos mais ousados para o futuro. É ótimo ver novos programas de desenvolvimento tentando o que a SpaceX tem feito tão bem durante tanto tempo. Quanto mais, melhor. Lembram do Dream Chaser? O espaço-plano da Sierra Space, que há tanto tempo promete atender a Estação Espacial Internacional, parece estar quase pronto. A empresa anunciou essa semana, junto com fotos recentes da nave, que a primeira, chamada Tenacity, está quase pronta e será enviada para as instalações de teste da NASA em Ohio. Lá ela será testada e se tudo estiver certo, a nave deve voar a bordo do Vulcan Centaur, o novo foguete da ULA, em seu segundo voo. No início do seu desenvolvimento, que acredite ou não, começou em meados de 2010 dentro do Commercial Crew Development e os programas subsequentes da NASA, ele havia sido proposto como uma nave tripulada. Mas muita coisa aconteceu e a NASA não seguiu com eles no programa de desenvolvimento de naves tripuladas. Mas eles seguiram no outro, que focava nas naves de transporte de carga para atender a ISS. Demorou bastante tempo para as coisas saírem do chão, mas finalmente estamos aqui, com o que eu considero uma das naves mais bonitas atualmente. Não dá para negar que o Dream Chaser é elegante, com suas asas dobráveis e sistema de proteção térmica muito parecido com o do ônibus espacial. A nave tem cerca de 9 metros de comprimento e uma envergadura de 7 metros. E junto do Dream Chaser vai uma sessão de carga que não será reutilizável como ele, algo semelhante ao porta-malas da Crew Dragon. A capacidade do Dream Chaser de pousar em pistas comuns é um importante aspecto para a NASA, e é algo que nem a Dragon da SpaceX e nem a Starliner da Boeing conseguem fazer. Então, embora o Dream Chaser esteja atrasado, sua entrada em operação será uma edição maravilhosa para a Estação Espacial Internacional. Ainda tem muita coisa para acontecer antes dessa belezinha decolar, principalmente o primeiro lançamento do Vulcan, que também está quase aí depois de muito atraso. Se tudo der certo com o foguete da ULA e os testes do Dream Chaser correrem bem também, talvez vejamos a NASA liberando ele para visitar a ISS muito em breve em sua primeira missão. E aliás, a empresa não descartou a possibilidade de desenvolver uma versão da nave tripulada, o que seria fantástico. Imagina só ver um mini ônibus espacial carregando astronautas. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem encontrar mais pessoas para interagir e falar sobre espaço, eu convido vocês para o servidor do Discord do canal. Faz bastante tempo que eu não falo sobre ele aqui, mas lá tem muita gente que gosta desse tipo de coisa e ter mais atividade por lá pode ser interessante para todo mundo. Eu vou deixar um link para acessar aqui na descrição. Muito obrigado a todos os apoiadores do canal que ajudam a manter as coisas por aqui, seja através do Apoia-se ou se tornando membro aqui no YouTube. Muita coisa tem acontecido ultimamente e eu estou me esforçando para ser mais presente por aqui. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.